Girar a fruta permanente, pois é, com essa atualização 20 do Blocks Foods eles implementaram um novo sistema de códigos Onde basicamente você comprando um certo brinquedo que eles lançaram, você recebe como se fosse uns gift cards Pra estar usando no jogo e ganhando um baú que pode vir uma fruta surpresa aleatória permanente e também física Pois é, se vocês quiserem saber mais sobre isso, assiste o vídeo até o final aí pra não perder nenhum detalhe No último vídeo de Blocks Foods basicamente eu testei o que as pessoas oferecem na nova fruta permanente Que vai ter reouro aqui no Blocks Foods, dá uma passadinha lá que com certeza vocês vão gostar É isso, fiquem com o vídeo Meus amigos, se eu falar pra vocês que agora tem como a gente girar a fruta permanente aqui no Blocks Foods Rapaz, isso aqui parece um sonho E é claro, se você quiser saber mais sobre tudo isso, vá assistindo aí que vocês vão se ligar Eu vou girar uma frutinha aqui, né, normal, aqui no nosso amigo Zioli Espero que ele me dê sorte, então deixa o like aí pra você ter muita sorte também Vamos ver se a gente tira uma mítica ou lendária aqui, mano Tem tempo que eu não pego uma fruta boa aqui nisso aqui, hein, mano Bora lá, hein, Ziolis Só me dá fruta ruim, véi Bora ver se a gente pega uma frutinha boa Vamos aproveitar pra farmar uns bônus também pra tentar pegar uma fruta boa lá no NPC de ossos, né, bora ver Ah, mano, e smoke, cara, eu já percebi qual que é a ideia aqui Ao invés de você pedir uma fruta boa, você pede uma ruim Aí ele vai te dar uma fruta boa Eu pedi uma fruta boa, ele me deu uma ruim, né, é o inverso Deixa eu aproveitar até pra ver o que é que tem na loja Ó, bora ver se tem alguma coisa top na loja Fênix, não, Fênix sempre tá na loja, ela aparece muito na loja, véi Então não é muita surpresa Vamos só esperar aparecer o baúzinho aí de fantasma, né, o baúzinho goste aí Pra ver se a gente consegue pegar uns ossos aí pra dar uma girada Ah, muito obrigado pelos 660 mil inscritos E nós estamos rumo a 700 mil inscritos até o final do ano Então se inscreve aí pra fazer parte da nossa família E muito obrigado pelo apoio, valeu E bom, o que é que eu tô falando, véi, sobre girar fruta permanente Realmente isso é verdade, tá Não seria bem girar, mas é uma fruta permanente aleatória Não sei se vocês sabem, né, mas vai tá passando uma imagem aí na tela agora, né Oficial da Game Robot Onde nesse site a gente consegue ver todas as novidades aí Não só das atualizações do Block Roots, mas também outras coisas Como, por exemplo, um contador em tempo real Pra quando o jogo for atualizar, tá Afinal, deixando bem claro, esse mês vai ter outra atualização Onde vai vir a Kitsune Então fiquem de olho aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve Confere se você tá inscrito pro YouTube notificar E daí, mano, apareça na live, rapaziada Que vai ter live esse mês ainda, provavelmente, se tudo der certo Eu pretendo fazer uma live aí pra gente conferir a Kitsune junto com vocês E sim, nesse site da Game Robot A gente meio que tem um local onde amostram as pelúcias, né No caso, é como se fossem uns brinquedos que o Block Roots lançou pra vender E meio que nesses brinquedos, cara Quando você compra ele, né, tipo, pra chegar na sua casa Nele vai vir, tipo, uns códigosinho como se fosse gift card Onde você raspa ele Coloca o código aqui, né, no Reward Codes Aqui, né, que é nesse presentinho E meio que tu recebe uma caixa Que se chama Fruit Box E tem uma que é Super Fruit Box Tá, a gente vai reagir a um vídeo nesse tanto do Kit Game Que vocês vão ver E ele é abrindo algumas, né Então, tipo, muito massa E meio que quando você abre essas Fruit Box Vocês ganham não só fragmento Mas também fruta permanente e fruta normal Resumindo, você ganha fruta física E também fruta permanente No caso, a fruta permanente você ganha ela, tipo, desse jeito aqui, ó Igual essas aqui que eu tô Cara, é muito incrível, mano Já imaginou? Tu simplesmente chegar, tá ligado? Comprar a pelúcia do Blox Fuse Eu realmente achei o preço, é... Não muito caro Tá acessível, né? Vamos dizer que você paga por uma pelúcia 50 reais Aí vamos dizer que além da pelúcia Tu vai ganhar uma fruta física Vamos dizer que nessa fruta física Tu pega, sei lá, uma Dragon Porque é aleatório Então é por isso que eu falei sobre girar Porque não é algo certo que você vai pegar, né? Pode vir qualquer coisa Então a qualquer momento Pode dropar qualquer coisa que você tá esperando Sei lá, tipo, qualquer coisa que você não tá esperando, na verdade Sei lá, uma Leopard, uma Blizzard, tá ligado? Uma Fênix, uma Portal, uma Sound Pode vir qualquer fruta Desde o comum, a fruta é... mítica É mais ou menos isso, tá ligado? É aleatório E também, no caso, a gente tem as frutas permanentes Que são, tipo, duas raspadinhas, né? Tem algumas frutas dessas que você compra, né? Quando você compra a pelúcia Por exemplo, vem uma pelúcia da Light É... no caso a Light, ela vai vir, por exemplo Com dois chiquetezinhos embaixo Como se fosse dois gift cardzinhos, né? Que são dois códigos Aí tu raspa, pega o código e utiliza aqui dentro do jogo Daí quando tu usa Tu ganha, cara É... um baú Como eu já expliquei E abrindo esse baú Tu pode ganhar fruta permanente No caso, o código que vai te dar fruta permanente É o código... acho que é roxo É rosa O código de fruta normal física No caso, é o código verde Mas isso é muito maneiro E por isso, esse vídeo, cara Logo, logo Essas pelúcias vão estar disponíveis aí Provavelmente no Brasil Faz pouco tempo que tá à venda, né? Mas meio que já não tem mais no estoque Se vocês entrarem no site do Bloxfus Vocês vão ver, tá? Pode entrar aqui no site do Bloxfus A gente já vê que aparece o nome vendido Então meio que não tem, tá ligado? E se você vir nessa Target aqui, né? Que é nesse outro site Nele também não tem Tá fora de estoque Então já compraram tudo E o Bloxfus enviou pra alguns youtubers gringos, né? Que no caso não foi o nosso caso A gente é BR A gente não recebeu nada Os BR nunca recebem nada Isso que mais me dá raiva Eu espero que realmente eles enviem pra alguns BRs Sei lá, tá ligado? Tipo, sei lá, mano Pro Breno Pro Kodak O Hydro Tem eu aqui também O Plik Muita gente Espero que eles enviem Algumas dessas pelúcias pra gente Que aí a gente pode não só tá Usando de enfeite no cenário Que fica muito legal Mas também doando alguns códigos pra vocês, né? Deixando códigos no vídeo Mas de toda forma Isso não vem ao detalhe Independente do Bloxfus Vem alguma coisa pra gente ou não Podem aguardar Que com certeza Eu vou tá aí, galera Comprando quando tiver disponível Eu vou tá comprando umas 10 pelúcias Mais ou menos Vou pegar todas elas Vou abrir em vídeo com vocês Pra ver quais frutas a gente vai pegar, né? Até porque Também as frutas que vêm na caixa da pelúcia É aleatória Isso que é o mais legal Então a gente vai tá abrindo frutas Do Bloxfus na vida real E além disso A gente vai tá também Deixando alguns códigos nos vídeos Né? No vídeo pra vocês aí Tipo, pô 10 pelúcias Pode vir ou 10 códigos Ou mais de 10 Então tipo, sei lá Vou doar 6 códigos E o resto eu vou usar Tá entendendo? Tipo isso Pra criar conteúdo Pra vocês verem Bem legalzão mesmo Eu não vejo a hora de conseguir fazer isso Mas se muito enrolar Vamos reagir um vídeo do Kit Game E ele mostrando mais ou menos Como é que é isso aí, cara Que é bem maneiro Total os créditos ao Kit Game E as pelúcias são mais ou menos assim Vem nessas caixas Que vocês tão vendo aí na tela O que é bem legal Ou seja Tu abre a caixa Daí vai vir tipo Uma pelúcia em forma de fruta Obviamente dentro de um saco azul Daí pode vir qualquer fruta Tipo, por enquanto As que eu sei que já tem Que eu vi Foi Shadow Light Ice Aí tem a Rocket também Tá ligado? Pode vir no caso a Love Igual ele pegou aí agora Tem a Gomo Diversas frutas Eu vou dar até um pause Na verdade, peraí Eu vou voltar Ou eu vou dar uma acelerada aqui Deixa eu ver aqui Que ele vai mostrar mais Deixa eu ver Que ele vai abrir mais pelúcias também Se vocês analisarem Deixa ele dar uma mexida ali Vem uma Falcon Ó Ah, ele tá tentando pegar todas, cara Pode crer, mano Muito legal isso aí, véi Deixa eu ver aqui Ó, veio uma Light Pronto Nossa Vou pegar o momento exato Pra vocês verem ali, ó Nossa, cara Peraí Tem que ser bem na hora Que ele vira ali, ó Pronto Vai dar O Edson vai dar uma avançada na tela Se vocês olharem bem ali Na parte de baixo da Light Tem tipo um É como se fosse um envelopezinho, né Tipo, na verdade É como se fosse um papelzinho É nesses papelzinhos Que tem Eu acho que é um rosa E um verde Que vai estar as raspadinhas Onde você vai raspar Como se fosse um gift card Usar no Blocks E basicamente ganhar Com as caixas Que vocês abrem E vem fruta permanente E também fruta física Ó Ah, ele mostrou abrindo Pronto Era isso que eu queria ver Bora ver aqui Ele vai mostrar abrindo, cara Era isso mesmo Que eu queria ver aqui com vocês Ó, ele usou o código Aí vai dar SUSS Vai funcionar normalmente, ó Deu SUSS Ó lá Received Fritchbox É isso que eu tô falando Tu vai basicamente Ganhar uma fruta Onde Uma fruta não Uma caixa Onde nessa caixa Tu vai receber uma fruta Ó, ele vai abrir a caixa Aí clica na tela, né Vai ficar a caixa Tu vai clicar na tela Bora ver agora Ele vai abrir a caixa Ganhou uma Falcon Olha lá Ganhou dinheiro Fragmento E uma Falcon Ou seja, mano Tu compra a pelúcia Ganha dinheiro Fragmento E ainda uma fruta física Ou permanente Então isso aqui é muito OP, cara Eu não vejo a hora De isso começar a vender no Brasil Porque assim, cara Provavelmente eu vou estar fazendo Vários vídeos Disso, tá ligado? Rapaziada Mensalmente eu vou estar fazendo Acho que uns Cinco vídeos sobre isso, cara Vai ser bem legal Tá ligado? Coisa que muita gente Vai conseguir ganhar fruta permanente agora, né Um ou outro eu vou deixar no vídeo Quando eu for deixar Eu avisarei, né? Ó, agora ele ganhou um super fruit box No caso é uma caixa rosa É nessa caixa rosa que vem a fruta permanente É aqui que tá o segredo Veio que a gente gira uma fruta permanente, cara Isso é incrível Porque é aleatório Você não sabe o que vai vir Tá ligado? Bora ver aqui, ó Ele até tirou uma print, mano Ó, olha lá Nossa, mano Ganhou 266 mil de belly 2 mil fragmentos, cara E uma permanente love Não, rapaziada Vocês estão de brincadeira Tu pagar, sei lá 50 conto Ou 100 reais Numa pelúcia Tá ligado? Receber a pelúcia E ainda uma fruta permanente Uma love Eu nem sei quanto Que uma love tá custando Pô, até decidi vir Dar uma olhada, pô Uma love é caro, rapaziada Uma love custa 1.700 robux, cara 1.700 robux Isso se comprado No site da Roblox 1.700 robux Dá basicamente Pra quem tem prêmio Dá basicamente 100 reais, cara Arredondado E se você não tiver prêmio Tu só vai conseguir Comprar 1.500 É incrível Então imagina Tu gastar 100 reais Pra comprar uma pelúcia E pegar uma fruta permanente Nesse nível Obviamente que não Vai vir a love Pra todo mundo É aleatório Mas imagina aí Tu ganhar uma love permanente Acho que seria bem legal Isso aí, pô Tá, com certeza Ele vai abrir mais caixas aqui Vamos dar uma olhada, velho Bora ver aqui É isso, mano Ele vai usar mais códigos Bora ver, cara É muito prazeroso Ver o cara abrindo Essa caixa que vem fruta Na moral É incrível Ó, vem uma light Tá vendo aí, mano O cara ganhou uma light, velho Tipo assim Imagina uma pessoa Que acabou de começar o jogo Tá ligado Comprou essas pelúcias aí Pra deixar de enfeite Que gosta muito do jogo E ganha, sei lá, rapaziada Ganha uma light, mano Mesmo que seja física Já vai ajudar muito E ele tá doando Fruta permanente ali, cara Humildasso Bora ver aí Ele vai usar outro código Acho que vai ser da Super Fruit Box agora É da que vem Permanente Bora ver Ih, mais uma Super Fruit Box Cara, isso é muito bom Bora ver o que é que vai vir aí Nossa, mano Mano O cara ganhou uma light Permanente, rapaziada Tá, a light Ela ainda é mais barata Do que a Love, né Se a gente dar uma analisada aqui A light ainda é bem mais barata Que a Love Deixa eu ver aqui Ó A light tá custando 1.100 Robux Pô Realmente é bem mais barato Mas mesmo assim, cara Ainda é muito bom Ainda mais a light Que é uma fruta realmente Muito top pra farmar Tá ligado Ia ser bem legalzão Cara Uma coisa que eu quero muito É que o Bloxfoot Se libere logo Pra comprar no Brasil Por enquanto Até o Andorcei Não tá dando pra comprar no Brasil Não, rapaziada Essas pelúcias Vocês conseguem Comprar Se no caso alguém Que morar fora Conseguir comprar pra você E enviar, né Desse jeito dá Mas pra você comprar Realmente e receber Aqui no Brasil Creio eu que não tá dando ainda Tá ligado, rapaziada Eu não sei quando é que eles vão Liberar pra gente comprar Aqui no BR Eu já tentei comprar Em algum site gringo Mas meio que não consegui E eu vou continuar tentando E caso eu consiga É... Realmente eu vou trazer vídeo Pra vocês aqui Já até tentei falar com Com os IDMs também Pra ver se eles dão Os códigos pra mim Ao invés de Tipo, enviar a pelúcia em si Se eles não quiserem enviar a pelúcia Só de dar os códigos Já fica legal Que aí eu consigo usar Alguns em vídeo Mostrar pra vocês E os outros Deixar no vídeo Pra vocês usarem, cara Mano, eu quero muito fazer isso Eu não vejo a hora De poder comprar Eu mesmo comprar as pelúcias Eu vou comprar logo Algumas 10, rapaziada Pra gente fazer a boa, mano Cadê esse baú sombroso, cara? Cê é louco, mano Não tem baú sombroso, não? Já peguei uns 200 baú aqui E até agora nada De baú sombroso, mano Rampãs Cadê, mano? O baú sombroso sumiu Que eu já tenho meia hora No servidor E até agora nada O evento não saiu do jogo ainda, né? Nossa, mano Será que eles já tiraram o evento do jogo? Não é possível, pô Não tem como, mano Já peguei uns 600 baú já E não veio nada até agora De baú sombroso Cara, se eles tiverem Tirado o evento Eu vou ficar muito triste Porque a gente tem que desfrutar O máximo, né? Olha ali Tem um baú aqui também Deixa eu pegar esse baú aqui Tá ligado? Cadê o baú sombroso, velho? Já peguei 300 baú E nada, fi Vai Ah, aquele aqui Rapaziada Agora sim, pô Ah, agora sim Agora nós estamos falando De coisa boa, pô Ó, beleza Vamos derrotar esses NPC aqui Toma Já era Pegamos uns bonizinhos Nem sei quantos bonizinhos eu tenho Deixa eu dar um olhar aqui Deixa eu ver Rampães Tá Bora ver aqui Valoable Deixa eu ver Ossos Estamos com 114 ossos Ó, dá pra dar dois dininhos Vamos lá no alto de casto Mas aí, de toda forma Comenta aqui O que vocês acharam Dessa nova forma de pegar fruta permanente Eu achei hilário Porque assim Tu pode comprar sim A sua fruta permanente direto Gastar seu dinheiro normal Se você não quiser ter a chance E não quiser ter É... Sei lá, mano Essa... Posso dizer Essa energia diferente De você com pelúcia Do Bloxfruits Se você é realmente fã Além de ter Ali meio que Uma pelúcia guardada Um enfeite ali pro seu quarto Tentar ganhar uma fruta permanente Aleatória O que é muito legal E pelo que eu percebi Não precisa comprar as pelúcias grandes não Dá pra comprar as menosinhas Que custa 50 reais Então bora botar Que tu compra 3 Por exemplo E sei lá, mano E pega o... E em nenhuma dessas 3 Vem o brindezinho Rosa Onde a gente consegue pegar A Super Fruit Box Nossa, mano Isso aí é incrível Aí você chega lá E pega uma fruta perma Isso é legalzão Eu gostei demais Vai ter um vídeo disso aqui Provavelmente É só eu conseguir comprar Ou eles decidirem enviar pra cá Pra nós, né Que faz vídeo brasileiro Aqui do BR Que é GG Mas por enquanto Acho que nenhum BR Até onde eu sei Né, tipo Fez vídeo sobre Até porque não tá dando pra fazer É, nossa Eu acho isso muito injusto, cara Não era pra ser assim Tá ligado, mano Não era, não era, não era não Tá erradão isso aí, rapaziada Mano, eu encontrei um cara aqui farmando de Buda É assim, tipo Obviamente que ele vai prestar adição Que eu vou chegar nele Não façam isso Eu não recomendo Mas eu vou tentar pegar o bote dele aqui Só de zoeira, mano E olha só E olha só E olha só nós Dando aquela sorrinha nele Vou puxar todo mundo pra dentro Ele não veio Ah, não creio, mano Não creio que ele não veio, rapaziada Ó, voltou Toma 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 Já era Menos 11k de bote Rapaz Esse cheiro de luta Novo E essa Shark Anchor Não dá, mano E ele vai voltar nervoso, rapaziada Ó Ele vai voltar nervoso, mano Ó Não, ele não vai voltar, não Eu jurava que ele ia voltar, mano Tipo, eu achava que ele ia voltar bolado aqui Pra me derrotar Mas ele não voltou, não Ele ficou de boa, rapaziada Oxi E umas frutinhas aqui, mano Valeu, rapaz E tamo junto, não Vem cá Você vai ganhar até uma frutola no trade aqui Deixa eu falar aqui, ó Trade Rapaz, se ele vier no trade aqui Ele vai ganhar umas frutolas, mano Só por ter me dado essas frutinhas aqui, véi Ah, já tem o máximo da 100 Aí eu vou deixar lá na mesa Ó, que legal Agora que eu vi Tem tipo um negocinho vermelho ali, né, ó Oxi Diferente, mano Pô, rapaziada Eu chamei o cara trade O cara sumiu, véi E aí, Joe Vai mudar essa exisada aí, mano Eu chamei os caras trade Os caras não veem o trade, não Cara, desumilde, mano Ele ia ganhar muito uma fruta Depois eu vou falar que o tigre não é humilde Ele ia dar muito uma fruta perme pra ele Que eu tenho aqui guardada Mas ele não quis vir trade Deixa eu ver se esse cara vem Ó, esse cara vai vir, mano Tenho certeza que ele vai vir na trade, mano Vem, vem Quem quiser aqui, pô Qualquer um Toma essa agosta de perme aí, pô Só na humildade, rapaziada Tem que ter aquela humildadezinha em todo vídeo, né, mano Isso aqui é de lei Ele não vai nem... Ah, ele quer me dar alguma coisa ainda Pô, olha lá Tá indo aí humildão também Ele poderia ter aceitado, pô Coisa mais linda de se ver, hein, rapaziada Agora imagina Tu comprar uma pelúcia E simplesmente Junto com essa pelúcia Na lógica, né Assim, no fundo do coração Tu pegar uma raspadinha Girar e ganhar uma fruta perma, mano Meu Deus do céu Que doideira Eu quero muito fazer isso, cara Tipo assim, rapaziada Vai chegar, viu Tá longe disso aí não, mano Tá perto E bora ver aqui Pelo visto o kit game Ele abriu mais uma fruta perma, cara Bora ver, mano Esse negócio de abrir baú Pra ganhar fruta perma E girar essa frutinha perma Aí tá muito da hora, rapaziada Não vejo a hora de poder fazer isso também Encher o estoque tudo de fruta perma E depois fazer uns vídeos de trade Muito louco aí E sair doando Olha aí Ah, pegou uma falcon Dessa vez não foi muito bom, não Pronto Isso aqui realmente não é legal Se você, tipo, comprar pelúcia E pegar uma falcon Permanente Você não vai ficar feliz com isso Mas, pô, melhor que nada, galera É fruta permanente É fruta permanente Até uma rocket permanente Tem valor, rapaziada Pra vocês terem ideia Pois é Mas, de toda forma Eu vou estar deixando o vídeo pra aqui Espero que vocês tenham gostado E comenta aí Você tá ansioso Pra poder comprar essas pelúcias E tentar a sorte de pegar Uma, sei lá Uma dragon permanente? É isso